A CIDADE NO BRASIL Chegando na praia, ele morre, né? Ele morre na praia, ele morre afogado e de calor Literalmente, pode dizer que ele morre Aí o pessoal vai, ele morre na praia Morre Morreu na praia Paulinho Eduardo, direto de São Bernardo O campo, meu professor, como vai? Tá bom, querido? Como é que você tá? Satisfação tá aqui com vocês De novo Prazer é nosso, sempre feliz aqui Mais um voo maravilhoso Estamos acelerando as turbinas já Autorização da torre pra decolar Hoje com um convidado Maravilhoso Um cara com muita história pra contar pra gente Homem de teatro, homem das artes A gente já teve Como a gente tava conversando antes Já estivemos na Itália Já estivemos no Chile Já estivemos em vários lugares E hoje vamos trazer uma pessoa que veio do Peru para o Brasil Trazer muita coisa boa pra gente E ele vai contar pra gente Como é que é essa trajetória Essas coisas maravilhosas que ele fez E continua fazendo Porque também é professor Assim como você, Paulinho Homem é professor O cara não sabe também Vamos lá Bem-vindo a bordo Querido Hugo Vigia Vicencio Bem-vindo, querido Obrigado Muito obrigado Muitas graças Queridos amigos Bem-vindo Eu vou começar em português Bem-vindo Bem-vindo, querido Estamos em casa Eu me sinto em casa Estou me sentindo em casa Nesta conversa Que vamos realizar Estamos aí pra contar Algumas histórias Eu vou advertindo Algumas são verdadeiras E outras Bem Estava igual as nossas É isso aí Homem de teatro Chegou no Brasil em 1975 Né, Hugo? Numa época Na América Latina O negócio estava complicado Mas Como é que foi Esse desembarque No Brasil Vindo já Você que é o cara Formado em artes cênicas No Peru, né? Como é que foi essa É a única pergunta Que eu vou fazer Depois você vai tocar Esse programa aqui Daqui pra ver Como é que foi Essa chegada no Brasil? E por que o Brasil? Como é que foi Esse negócio? Conta um pouquinho Pra gente Essa chegada Faz tanto tempo Não é, já? Eu tive 20 e poucos anos Não é? Em plena face De acreditar Que a gente Que a gente Ia conseguir Fazer tudo Na vida E que tudo Estava certo Mas deixa eu falar Uma coisa Que é o seguinte Eu não vinha Pro Brasil Sabia? Eu tava pensando Ir pro México Lá nos anos 70 75 Eu tava Acabando de formar Na escola de arte Dramática Em Lima E a minha tendência E a minha tendência Era ir pra lá Mas acontece Sempre Tchê la fame Sempre acontece A história De uma mulher Na vida da gente Eu conheci Uma jovem Psicóloga Alemã Que morava Aqui no Brasil E eu conheci E eu conheci Ela lá em Lima Lá em Lima Vimos teatro Juntos E tal Tudo mais Começou uma mensagem E coisa E aí Isto mudou O meu objetivo De sair do Peru Falei Bom Vou sair Vou pro México Mas eu não conheço O Brasil É por isso mesmo Que eu vou Mas conheço Esta moça Que é muito simpática Aí eu vim Pra Aí eu vim Vim pra São Paulo E acabei Me fixando Por aqui Depois viajei muito Pelo Brasil Lá fora Mas eu vim Aqui a São Paulo Por causa dela Por causa dela E Bom Ficávamos um tempo juntos E logicamente Somos adultos Já sabemos Que acontece Nesses casos Depois de um certo tempo Nos separamos E eu acabei Ficando por aqui Depois Como eu vinha De Lima Fazendo teatro Já E tudo Eu tive contato Com a USP E Fui Fui Dirigir grupos De teatro universitário Sabe como é? Dirigir o teatro Da poli Da geologia Nessa época A USP Tinha uma Efervescência cultural Muito, muito grande Eu vinha Cheio de ilusões Vinha brestiano Tinha me acabado De formar Na linha brestiana E tudo mais E assim Fiz muito bons contatos Trabalhando Com grupos universitários Depois Disso Dei aula Em várias escolas Na escola Macunaíma A escola Macunaíma Me recebeu muito bem Famosíssima Lá atrás Lá atrás Lá bem atrás Ainda No início E dei aula Saiu um tempo E aí fui ficando Fui ficando Aí eu me esqueci Do México Depois eu fui para o México Para conhecer Sem dúvida Mas aí eu esqueci O México Porque o Brasil Me encantou Me encantou Realmente Vocês não sabem Vocês brasileiros Não sabem Alguns Intuem Sem dúvida Como o Brasil É visto Como os brasileiros São muito bem recebidos No resto da América Latina Apesar de que Muitas vezes Os brasileiros Não gostam De alguns países Latino-americanos Mas isso é o caso Esse deslumbramento Foi muito grande Então Vamos dizer o que Eu vim assim Por uma Questão afetiva Que se juntou Com uma questão Ligada ao teatro Que eu já fazia Que eu não abri mão E depois Acabei ficando Lá em 78 Entrei na USP E tal E eu fui fazer Sabe o que? Jornalismo Eu fui fazer Comunicação social Por quê? Porque eu tinha Me formado Em teatro Lá no Peru Então se fazer Escola de teatro Novamente Não E acabei ficando Me formando E tal E logicamente Que de jornalismo Nunca fiz nada Fiz dois, três artigos Mas Minha profissão Que A única A única coisa Que eu sei fazer Mais ou menos É teatro E fiquei Aí dando Dando classes Dando aulas Como professor E depois Começou esse contato Com o cinema O pessoal do Cheiro do Ralo Me chamou E tal Eu no início Eu não queria Fazer cinema Artes visuais E tudo mais Pelo problema Do sotaque Falei Olha O sotaque E tudo mais Aí quando eu fui Fazer essa Eu falei Não tem problema O personagem Pode ser um peruano E tal Falei Ótimo Foi muito Muito legal E aí Nos anos 90 Entrei no Série Helena Onde eu estou Ative hoje Uma casa Que dá muito Respaldo A gente Como escola Como escola de teatro Estou lá Desde os anos 90 Imagina Eu já esqueci Quanto tempo A Série Helena Talvez é a mais Conceituada Escola de teatro De São Paulo Hoje Sem dúvida É uma escola Famosíssima Aqui Mas nessa época Que você chegou aqui Havia uma efervescência Assim Estava tudo Pegando fogo Principalmente teatro As artes cênicas Estavam Bombando Como você falou O Macunaíma Também estava Assim Você caiu No caldeirão certo Digamos assim Chegou Eu tive muita sorte Em esse sentido E é que Houve um fato Que aconteceu antes Não é Eu conheci Quando ainda Estudante Um ano Dois anos Antes De vir para cá E de conhecer A alemã Eu conheci O grupo De teatro União E Olho Vivo De César Vieira Sabe onde? Lá em Manizales Colômbia Porque Manizales Em essa época Era o centro Da cultura Teatral Do mundo Grotox Que passou por lá Bom Boal Já estava lá Direto E tal E lá conheci Esse grupo César Vieira E esse grupo Teatro União Olho Vivo Que foi o meu contato Também Para conhecer A cidade De São Paulo Quando eu cheguei Fui trabalhar Na USP Mas a USP Você sabe como que é A USP É a USP Um território A parte E tal Aí como eu conheci O César Vieira Aí sabia Que esse grupo Se apresentava Na periferia De São Paulo Falei Eu quero conhecer Como é Que é isso Aqui Eu comecei A acompanhar O grupo Do César Vieira Fim de semana Domingo Geralmente A gente ia Para Sapopemba Ia para o fim Do fundo Lugares que hoje É difícil É muito difícil Ir e passar Por lá E tal E era uma maravilha O trabalho deles É um trabalho E é ainda É o grupo Mais antigo Do Brasil É uns 50 anos De vida Só se compara Sabe com quem Com um grupo Uruguaio Que vocês devem Conhecer É o grupo El Galpón De Atahualpa Sim Sim, claro Que é um Um marco Também É um grupo Quando eu dou aulas Agora de teatro Latino-americano Lá no Célia Além da história Do teatro Quando eu falo Para eles Olha Esse é um grupo O Galpón Se formou Não é Vieram os problemas Lá no Uruguai Não é Grande parte do grupo Saiu Foi para o México Continuaram E depois Eles voltaram Eu tive a sorte De ser aluno Do grande diretor De lá Atahualpa del Chopo Atahualpa del Chopo Esse nome é bastante Conhecido Na América Latina Bastante conhecido Foi um dos grandes mestres Formou muita gente Muito importante Vai influenciar Inclusive Também O teatro colombiano E tal Ele vai viajar Pela América Latina Toda E numa época Quando eu estava Na escola De arte dramática De Lima Ele foi convidado Ficou uns dois anos Lá Eu tive aula Com ele E tudo mais E nessa época A escola De arte dramática De Lima Era muito Muito boa Então Esse contato Estava falando Dos grupos De teatro Quando eu falo Para os alunos Dos grupos de teatro Que há uma tradição De teatro independente Na América Latina Que é Desconhecida Por muita gente Inclusive Gente de teatro Sabe Porque É mesmo Pelo próprio Pessoal do teatro Eu descobri isso Agora Que eu comecei A traduzir Peças latino-americanas Escritas em espanhol Quer dizer Porque muitas delas Não chegam aqui Sobretudo Para um trabalho De pesquisa Em faculdade Universidade Essas coisas Então Eu estou traduzindo Um autor E aí dependendo Se vocês quiserem Mando umas cópias Para vocês Doutor Argentino Mas que mora No Equador Aristides Vargas É um dos Grandes Dramaturgos Contemporâneos Ele sai Eu gosto muito Dele Porque Assim como Eu saí do Peru E vim para cá Ele saiu Da Argentina Ela é do norte Da Argentina Sai da Argentina Em 1975 E vai para o Equador Vários Atores Diretores Argentinos Saem Pelos motivos Que já sabemos E vão para o Equador E lá forma A primeira escola De arte dramática No Equador Esse Aristides Vargas E uma série De outros Diretores Bom Falando dele Eu gosto muito Dele O problema é esse Eu começo a falar dele E não pago Mas Vocês me discutem Imagina Mas Temos que conhecer Aristides Vargas Ele já veio aqui No Brasil Alguns festivais E tudo mais É um cara Que escreve O cara de mão cheia Para escrever Fala O tema principal É É a memória No sentido Da perda Da memória Que nós Latino-americanos E não só nós O mundo todo Vive A memória E E o exílio A migração Esse negócio De você viver Num lugar Onde você não nasceu Em esse sentido Eu me identifico Muito com ele Eu estou aqui Né Nos 40 anos No Brasil Né E Eu acho que Eu já não penso Mais em espanhol E eu constato isso Quando volto Para o Peru Velha família Amigos Mas começo a falar Em castellano Olha que tal Como está Mas de repente Vem o português E Atravessa Atravessa Aí os caras Me olham Assim Os amigos Me olham Assim Ele é meio estranho E falam Você está falando Esquisito Sem jeito Esse cantado Essa forma Eu tenho 40 anos De Brasil É muito tempo Você sabe Que eu tive a oportunidade De morar no Chile Durante 5 anos De 96 Até Comecei de 96 Até Exato de dezembro De 2000 E vou muito Para o Chile E tal E sempre Eu sou maestro Pianista E sempre tive contato Com muita gente Das artes Em geral Então O teatro No Chile Assim como o cinema Também é muito forte E foi através Dali Que eu tive Começando Despertar Meu interesse Para ver O que O que acontecia Nos outros países Porque O Brasil Professor Paulo Eduardo De concordar Comigo Sérgio Também Que o Brasil Para começar O único país Da América Latina Que não fale espanhol Todo o resto Fala Todos os outros Países falam E existe Uma troca De informação Entre os outros Países Que não Acontece com o Brasil Isso é triste Porque assim O pessoal do Chile Sabe o que está acontecendo Na Argentina No Peru Na Venezuela Sei lá Todos os países Equador E por aí vai E esse mesmo intercâmbio Não ocorre Com o Brasil E como você está dizendo A riqueza do teatro Latino-americano As produções Do teatro independente Como você mesmo citou agora Isso aqui no Brasil Gente A gente precisa de você Aqui para trazer Essas coisas para a gente Afortunadamente Isso está mudando Ultimamente Está se traduzindo E montando Peças De Chilenos Equatorianos Peruanos Inclusive E Bom É uma Quando se encontra Quando o pessoal De teatro Quando o público Também encontra Esse teatro Vê como Como há uma Identificação Bastante grande Os modos Usos e costumes São um pouco diferentes Mas Na alma Vamos dizer assim Na alma Latino-americana Há uma Identidade Sem dúvida Fala professor Paula Acorda professor Paula Estou acordado Marinho Estou pensando aqui Mas essa coisa Da língua Foi a primeira coisa Que me veio à cabeça Também Porque tipo Como a gente Não fala espanhol A gente não aprende Espanhol A gente aprende inglês Mas espanhol A gente não aprende A gente quem é Cara pálida A gente brasileiro A gente nós A gente nós Você vê que não tem Nas escolas Agora que o espanhol Está começando É verdade Porque na verdade As empresas Estão buscando Agora os profissionais Que também falem Espanhol Então a coisa mudou As pessoas estão tendo Os estudantes Estão tendo Começar a ver o espanhol Como uma segunda língua Também Não tem Não dá para você fugir Então eu acho Que essa coisa Da cultura Dessa dificuldade A gente vê Diretores maravilhosos Que estão aqui do lado A gente enxerga lá fora Mas não enxerga O cara que está aqui do lado Porque eu acho Que a língua é mais fácil Eu falar o inglês Do que eu falo espanhol É porque estão próximo O Brasil Geograficamente Faz parte De um mesmo sistema América do Sul Sobretudo É você vê No próprio cinema Hugo Te cortando Te cortando rapidamente No próprio cinema Você vê O cinema argentino Há quantos anos O cinema argentino Faz coisas maravilhosas E quando é que o brasileiro Começou a enxergar O cinema argentino Quando Sei lá Quando eles ganharam Lá o Oscar Sim Bom Aí tem a questão cultural Tem a questão histórica Tem vários elementos Que confluem Para Para criar Essa situação Uma coisa Que eu gosto De falar também É assim Que foi para mim Uma grande surpresa Quando cheguei Logo no começo Cheguei no Brasil A USP Amigos Teatro Tudo mais É um negócio De história Sempre gostei muito De história Então Aí eu perguntava E aí Quando começa a história No Brasil Todo mundo falava 1500 É claro É lógico Mas como é que é 1500 Quando chegaram Os portugueses E começam a história Por que? Lá no Peru É diferente É diferente A gente Nossa história Começa com Os incas Antes dos espanhóis E os pré-incas Antes dos incas Então Sabe como é que é? E bom O que acontece Agora vemos Que mexem na terra Lá Para construir Algum prédio E de repente Encontram Vocês viram O que aconteceu No México? O tal Do trem Maia Que lá Iam fazer no México Teve que parar Porque eles começaram A encontrar Uma série De ruínas Que ainda Não tinham sido Descobertas Então Esse negócio Da cultura Pré-Inca Por exemplo Eu gosto De falar Por exemplo Você é peruano Machu Picchu Inca Falo Peronamucho Eu sou Motica Timu O que é isso? Motica Timu É uma cultura Pré-Inca Do norte Do Peru Que é onde Nasceu meu pai Que era uma cultura Anterior Então Eu acho Eu acho Que tenho Mais De Motica Timu Do que Inca Porque o pessoal Acha que Inca Todo mundo é Inca No Peru Inca é Cusco Puno Gente muito boa Aliás Muito trabalhadora Esse pessoal Sabe Mas É como A gente vai descobrindo Como é que é Assim como Quando eu cheguei No Brasil Também O Brasil É tudo igual Que nada Eu fui para o nordeste Tive sorte Ainda Ainda no sul Da Bahia A Raial da Ajuda Eu acho Que nos anos 80 Não tinha Essa infraestrutura Que tinha Hoje A gente ficava Na casa De um Pescador E tudo Mas que ele alugava Um quartinho Sabe como é que é E era Maravilhoso Agora Outro mundo Eu falei Nossa Eu saí de São Paulo Cheguei no Brasil Cheguei em São Paulo Cheguei em Nova Iorque Em 1920 E aí Vou para o nordeste Outro mundo Maravilhoso Maravilhoso Essa Imensidão Que é Que é o Brasil E essa diversidade Que é a riqueza cultural Desse país Que é maravilhosa Bom O problema é a língua Também Que Acaba um pouco Nos afastando E como é que você Deixa eu falar Vou falar aqui Maravilhoso Um pouquinho Pegando um gancho Porque Vocês estão falando Eu estou pensando Aqui um monte de coisa Viu professor Em 2014 Eu tive a oportunidade De dar aula No Peru Então Fui convidado A universidade Que eu trabalho Tinha uma parceria Com uma universidade Em Ica Universidade São Luiz Gonzaga De Ica E aí eu me lembro E tem a ver Com isso que a gente Está falando Porque Eu me lembro Que na véspera Da gente embarcar Eu fiquei com Um outro professor No WhatsApp Que a gente ficava Pensando assim O que nós vamos Encontrar no Peru A gente pesquisou A cidade de Ica A gente viu Que era no meio Do deserto Tem um oásis lá Que é maravilhoso Mas a gente Não tinha muita ideia Do que a gente Iia encontrar lá E quando a gente Chegou lá A gente percebeu O quanto a gente Aqui no Brasil Não é que a gente Não conhece A cultura Dos países Da América Latina A gente não conhece A cultura do Brasil Esse é o problema Porque quando a gente Chegou lá A gente percebeu Que o pessoal de lá Conhecia muito mais Coisas do que a gente E aquilo me fez Fez eu me sentir Muito idiota lá Porque Às vezes Porque assim Eu não sei se O Marinho e o Sérgio Já tiveram a oportunidade De ir para o Peru Não é muito diferente Dos outros povos Da América Latina Muito receptivo Muito Pesteiro Deixou a gente Muito à vontade Mesmo com o problema Da língua Passei uns perrengues Assim com língua Tem aquela coisa Da gente Não Eu me garanto Com o meu portunhol Tem uma que é Bem Essa é clássica O pessoal me aluga Até hoje A sorte É que isso aconteceu A gente foi dar aula Era um curso De formação De professores Então a gente foi dar aula Num curso de pós-graduação Para os professores Da universidade Olha só E aí A gente acabou Fazendo uma amizade Com eles Alguns deles A gente até Se fala de vez em quando E A sorte é que Já estava Num ambiente Bem amistoso A gente já estava Bem adaptado Ali E Eu estava tentando Explicar alguma coisa Que eu não estava conseguindo E tinha uma professora Lá Ana Cecília Que era a que mais Me ajudava A sair das saias justas E aí Acho que O professor vai entender E aí Eu falei alguma coisa No meio daquela brincadeira Eu falei para ela Assim Sua mal criada E aí Quando eu falei isso Marinho e Serginho Ficou aquele silêncio Na sala E aí eu pensei Acho que eu falei Alguma coisa Que eu não devia Ter falado Ficou aquele clima E aí Um dos Dos colegas Falou assim Para mim Maestro Quem é as mal criadas Em Brasília E eu falei Como é que eu vou explicar Agora E aí ele foi me explicar O que era mal criada Nossa Meu Deus Não sei se no Chile é Mas depois A gente Depois eu descobri Mal criada É puta Olha isso Gente Olha isso E aí que eu falei Cara Olha o perrengue Que eu estou passando Porque eu achei Que o Portunhol Ia me salvar Mas é impressionante Como a cultura lá Ela é viva E ela é diferente daqui A gente sabe Aqui em São Paulo Que tem um monte de museu A gente sabe Que tem um monte de coisa Um monte de parque Um monte de lugar Mas a gente Não vai Mas você anda em Lima É impressionante Aquilo transpira a cultura Você anda em Buenos Aires O pessoal na América do Sul Em geral Paulo Isso eu garanto para você Porque eu viajei Já para vários lugares Eles leem Muito mais Que o brasileiro Com certeza O Hugo deve saber Ele sabe disso Muito melhor do que nós O pessoal na América Latina Eles leem Muito Aqui no Brasil A cultura Do livro A gente está engatinhando Ainda Mas uma coisa Que o professor falou Que é verdade Marinho Aqui se você perguntar Para qualquer pessoa Qual que é a história Do Brasil A gente parte De 1500 Querido Você vai ao Rio de Janeiro Você chega no Rio de Janeiro No Apoador Tem uma estátua Do Tom Jobim Você vai no Posto 6 Em Copacabana Tem uma estátua Do Dorival Caymmi Você vai lá No Leme Você tem a estátua Lá do Do Ari Se eu não me engano Ari Barroso Se eu não me engano Não fala a minha Acho que é ele Tem gente Que não sabe Quem é Tom Jobim Meu amigo Nós estamos Num país Onde Conhece Tom Jobim Não sabe Se falar Remédio do Páscoa Então eu vou achar Que é o nome de remédio Entendeu? Sim Com certeza Mas é um lugar Mas é um lugar Que me encantou Assim Sobremaneiro Tirando o calor De lá Que é insuportável Eu adoro comida peruana Não Comida peruana Para Mas antes de falar De comida Marinho Deixa eu perguntar Uma coisa Para o professor O trânsito pior É o de São Paulo Ou é o de Lima? Eu acho que é de Lima O de Lima é Sabe-se quem puder Sabe-se quem puder É uma coisa Só comparável Com as ruas do Egito Eu tive a sorte De ir para o Egito Nossa Isso aqui está parecendo o Lima Porque o cara dirige Como ele quiser Ele toca a bucina Sabe? Isso é cultural Isso é cultural Porque é engraçado Que em Lima Você tem lá placas Dizendo que Não é para usar a buzina Mas eu não sei Qual que é a lógica Do trânsito de lá Porque o pessoal Lá em Lima Dirige com a mão na buzina É uma coisa inacreditável É gostado Eu acho que Bom Tem muitos fatores Isso aí Acho que há No Peru Equador e Bolívia Principalmente Que tem uma presença Indígena muito grande Não é? Eu acho que isso Por um lado Contribui para algumas questões Essa relação do homem Com a natureza A presença indígena É importante Mas há também Um tipo de relação Entre as pessoas É muito legal Porque é muito afetivo Às vezes afetivo demais Por exemplo Eu lembro Os primeiros amigos Amigas de teatro Que foram para Lima Comigo e tal O negócio O negócio A dificuldade Para o pessoal Entender de que Se você está Numa roda De amigos Gente jovem Se está bebendo Se está bebendo cerveja Por exemplo Você bebe cerveja Num copo Você serve Bebe Se você vai Brindar com Beber com uma menina Você serve para a menina E dá o copo Imagina Um copo Para 15 negros Aí como é que pode Do ponto de vista Higiénico Não é muito legal Mas do ponto de vista De relacionamento E tudo mais É isso Há um sentido comunitário Eu acho Que está presente Um pouco diluído Sem dúvida Mas que está presente Quando você vai Para a serra Do Peru Você sai de Lima Que é litoral Você começa a subir Guancayo Cusco E tudo mais Aí você encontra Um homem Já mais indígena Vivendo ainda Em alguns lugares Afastados Em comunidade Em Aísio Que é o nome Que é só que se dá isso E que tem Uma espécie De Uma espécie De sociedade Autogestionária Os anarquistas Iam adorar isso Porque A ideia De a comunidade Se administrando A si própria Mas isso vem de onde? Isso vem de muito Tempo atrás Vem de muito Tempo atrás Isso A colonização Não conseguiu Diluir Não é? E é uma das coisas Que acho Que influem A este negócio A migração Por exemplo Não é? Em Lima Está todo Todo o Peru Porque o desenvolvimento Lá Econômico É bastante Não é tão bom Assim É médio Para baixo Então tudo Acontece em Lima Então todo mundo Vai para Lima Houve muito preconceito Com os indígenas Que chegavam Eu lembro muito disso Eu lembro Quando eu morava lá Imagina Quando eu morava lá E era criança Estou te falando Do século V Antes de Cristo E lá onde eu morava Tinha uma vizinha Que era descendente Era da serra E ela falava quechua Mas ela tinha vergonha De falar quechua Olha só Na rua E tudo mais Sabe Falar quechua Então é índio Índio é inferior A colonização espanhola Foi terrível Foi terrível Muito forte Você sabe que eu tive a oportunidade Com um grande maestro chileno Chamado Guilhermo Rifo Meu amigo Muitos anos A gente fez Conversando uma coisa De particularidades Da música do Nordeste Do Brasil Com algumas coisas Que acontecem No norte do Chile Por exemplo Tem coisas muito parecidas E ele estava contando Se a gente fosse analisar A história Os navios negreiros Chegavam na costa brasileira Iam descendo Chegavam lá embaixo Sul da Argentina Patagônia Chile Muitos negros Não conseguiam ficar Por causa das baixas temperaturas Não se acostumavam E os espanhóis Que dominavam Essa região Da América Latina Na época O Bernardo Orríguez Que foi um dos casos Mais importantes Da colonização espanhola Mandou os negros Subir justamente Para o Peru E aí A coisa da música Era muito importante Porque tudo veio Chegou aqui Aquela quantidade De informação Cultural Gigante Que os negros Estruturais Da África Para cá Só que no sul Da América do Sul É completamente Diferente Elas passam A ser mais parecidas Quando chega Mais para o norte Norte Do sudeste Para cima No Brasil E da região Da mesma região Que está na altura Mais ou menos De Antofagasta O Chile Para cima Para o Peru Você vai para a Arica Eu conheci a Arica Por exemplo Estive em Arica Que é divisão Do Chile Com o Peru Você já vê coisas Que você acha Que você está Muito próximo De casa Na literatura Acontece a mesma coisa? Na literatura Como a gente Estava falando O negócio Que você falou O negócio Que o latino-americano O espanhol-americano Lê E eu acho Que tem Teve Na pós-guerra Depois de 45 50 Lá para frente Teve um fenômeno Muito importante Na literatura Latino-americana Que foi o boom Da literatura Latino-americana Gabriel Garcia Marques Mário Vargas Llosa Ganhadores De Noves O Cortázar Um excelente Escritório E toda uma tradição Que acho Que herda A tradição Do 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 Renascimento Espanhol Por um lado E por outro lado A matriz Indígena E nacional Dos países A invenção Do Realismo Fantástico Não é Só De Garcia Marques Há um autor Cubano Alejo Carpentier Que é um dos primeiros A escrever Isso lá Nos anos 30 Mais ou menos A escrever Dessa maneira Diferente A Guerra Do Tempo O Século Das Luzes São livros Dele Onde você Já vê A presença Desse Realismo Fantástico Então Eu acredito E qual seria O forte Do Garcia Marques Eu gosto muito De lembrar Quando perguntavam A eles Por que ele escrevia Dessa forma E ele dizia Que eu escrevo Dessa forma Porque eu escrevo Como falava Minha avó Que contava As histórias E tudo mais E ele depois escreve E aprofunda Sobre isso E se a gente Lembra De um detalhe De Sem Anos de Solidão O detalhe De uma Uma moça Muito bonita Remédios Abela Que é Quando Marício Babilônia Aquele Forasteiro Que chegava Em Macondo E que todo mundo Sabia Que ele ia chegar Porque as borboletas Amarelas Apareciam Então É em realidade E essa moça A família Quando a moça Aparece A família diz Que a moça Subiu para o céu Porque era tão linda Ela Que Deus A chamou E tudo mais Mas em realidade O que aconteceu É que o Marício Babilônia Que era Um forasteiro Se apaixona Por essa mulher E essa mulher Se apaixona por ele E eles somem Então a explicação Que a família Dava Quando perguntava Foi para o céu Foi para o céu Uma resposta Muito prática Muito Para os interesses Da família Claro Mas que acaba Criando Essa disfunção Entre o real E o imaginário Onde o imaginário Se sobrepõe Acho que isso é Muito nosso Muito latino-americano Acho que a situação Que a gente vive É tão difícil Que a gente Inventa A gente vira mitômano Cria mitos Inventa coisas Para tentar sobreviver Porque Está entre nós A América Latina Muito bonita Muito bacana Muito rica Mas é para profissional Mas é para profissional Isso aqui é para profissional Que a gente acaba Acaba se superando E criando Coisas Que eu Me arrisco a dizer Que são geniais Em todas as artes Porque senão Como é que a gente conseguiria Você Seus alunos Eu não sei A quantidade de alunos Que você tem Você deve ter experiências Incríveis Muitas Porque Esse negócio das aulas É muito legal Eu gosto muito De dar aula Gosto muito Vocês já perceberam Agora Fica falando 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 E a gente adora A gente adora aprender Vamos embora Não Eu vou Vou falar para os nossos alunos O seguinte Para falar sobre esse assunto Do problema Do Brasil E o resto da América Espanhola Não é E às vezes Até um pouco de preconceito E tudo mais Então às vezes Dependendo da turma Para provocar Eu falo É porque vocês brasileiros Em realidade Vem América Latina Assim Em dois grupos De um lado Tudo que é ruim É Paraguai E o outro lado Que você respeita Um pouco É Argentina Por quê? Porque a Argentina Às vezes Ganha de vocês É ótimo Aí é ótimo Porque aí A gente Começa a conversar Lógico A aprofundar O assunto Mas é só um gancho Para levantar Essa questão Que estávamos falando antes Que é Bom, porque O povo Que mora No mesmo Espaço Vital Não é Porque Essa distância E não é só isso Claro É o processo Colonizador Não é No final A independência No Brasil É A aristocracia Que dá A independência E tal E na América Espanha É uma guerra Doida Onde morre Muita gente Onde A unidade Latino-americana Também vai Para o espaço Os caudilhos Locais Começam a criar Os países E tal Veja você Perú Bolívia Sai das grandes cidades Sai de São Paulo Você vai lá Lá para cima E tal Ou vai lá embaixo No sul Também Gostado Dos gaúchos E os gaúchos Eles se vestem igual Se vestem igual Mesmo os costumes A mesma coisa O mate Que eles tomam O mate O fogo e chão É impressionante É impressionante E na música Você levantou Uma questão interessante Sobre a influência Da música africana No Peru Que tem a ver Com Ica E toda essa região De Pisco Lá no Ao sul de Lima Havia uma comunidade De afrodescendentes Que moraram lá E que desenvolveram Um trabalho musical Extraordinário Há uma família A família Santa Cruz Que criou Um corpo de dança De músicas Afro Afroperuanas Quando eu falo isso Para muita gente O que é isso? Tem música afro No Peru? Tem 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 a A Vitória Santa Cruz Um Uma Um poema dela Sobre a condição De ser negra Ficou rodando Na internet Nos últimos tempos É um poema dela Falando Que ela é negra Porque não sei o que Não sei o que Não sei o que É lindíssimo É lindíssimo Trabalho Maravilhoso E o irmão Era Nicomé de Santa Cruz Além de músico Era poeta Bom Músico e poeta É uma repetição Então próximo É engraçado Desculpa 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 O professor está falando Eu estou lembrando Das minhas aventuras lá Estou lembrando Tinha um médico Que trabalhava Com a minha esposa E ele queria Uma pintura Cusquenha E Só que ele não sabia Que aquilo Chamava pintura Cusquenha E nem eu Então ele falou assim Não É umas pinturas Que tem lá no Peru Normalmente é de sampo Você vai achar fácil Imagina eu Andando em Lima Procurando uma pintura Cusquenha Que eu não sabia Que chamava pintura Cusquenha E perguntando Para os peruanos Onde tinha uma casa De artesanato E eles não sabiam Que era uma casa De artesanato É muito louco É muito legal E tem uma outra história Que o professor contou Eu lembrei A gente foi recebido Pelo reitor Da faculdade Na casa dele Para um jantar E ele fez Uma saudação Tipo um Tipo um brinde Como a gente faz aqui Com pisco E era uma jarrinha De pisco E um Um cálicezinho Um copo E ele falando Rápido Eles já tinham tomado Muita caipirinha Que os brasileiros Já tinham levado Cachaça daqui E aí ele encheu Aquele copinho E tal E aí passou Para o lado E foi indo E foi indo E eu perguntei Para a menina Que estava com a gente Falei O que está acontecendo Ela falou assim É muito normal Isso acontecer Quando o pessoal Recebe pessoas Em casa Então é tipo Uma saudação mesmo E você enche o copinho De pisco E toma Mas eu não bebo Como é que eu vou fazer Ela falou assim Para mim Pelo amor de Deus Professor Hoje você vai beber Você vai ter que beber E é bem o que o professor Falou Do compartilhamento Do copo Era um copinho só Foi uma experiência Terrível Porque eu não bebo O professor Ele pisco É forte pra caramba É mesmo Acontece nas melhores Famílias São Paulo Para com isso De professor Pode me chamar De Hugo Pelo amor de Deus Mas Agora me Acontece nas melhores Famílias O que? Você recebe Do lugar desse Ou o cara desse Não beber nada Esse negócio De não beber É uma coisa estranha Uma coisa estranha Imagina a América Latina O que a gente consome De cerveja Pisco Cachaça E outras coisas E ticha Ticha morada Ticha morada Ticha morada É pra Paulo Porque ele não bebe Mas é maravilhoso É refrigerante Eu trouxe Um litro De ticha morada Pro Brasil É maravilhoso Não sei se vocês Já tomaram É um suco de milho Roxo Eu conheço No Chile tem É maravilhoso É um milhão Um milho grande Eu prefiro pisco Eu prefiro pisco É Mas uma buena Ticha É um milho Que se chama Jora Ticha de jora E é um milho Mais escuro Não é roxo E é um processo De fermentação Nossa senhora Isso é Tradicionalíssimo Isso vem Lá atrás Isso vem lá Dos pre-incas Cara Eu lembrando Eu lembrando Das vergonhas Do Paulo Eduardo Ele teve também Uma parece Um negócio De uma comida Que ele foi elogiar E como é que era É verdade Foi assim Isso foi a primeira vez Que a gente foi pra lá Era horário de verão Então a gente pegou Um fuso de três horas E a gente saiu daqui Seis da manhã Então nós chegamos lá Meu relógio biológico Já era hora do almoço E eu tava morrendo de fome E aí o nosso A pessoa que recebeu a gente lá Falou pra ele Ah, vou levar vocês Pro Desayuno Aquela coisa toda E aí a gente foi A gente comeu Um café da manhã Bem legal Bem gostoso Assim Mas Enfim, né Superou todas As minhas expectativas E aí ele Ele falava assim Pra mim Esquisito E aí eu falava Pra ele assim Não, normal Falei pra ele Normal E aí ele falou assim Nossa, esquisito Eu falei Pra mim não Normal E ele ficou tão frustrado Com a minha resposta Só depois que eu fui Entender Ainda bem que você não Falou pra mim Esquisito Não Raro Aí Aí você A segunda vez que eu fui A segunda vez que eu fui Quando eu cheguei na sala de aula Aí o pessoal falou assim Né Nós 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 que eu levei para o Peru de teatro e tudo mais, foram fazer uma peça ao ar livre e tudo mais, e antes de começar, foram beber alguma coisa e tal, não é? E no grupo tinha uma menina brasileira, não é? Que gostava de uma cachaça e tudo mais. E aí, como é que é o negócio da cachaça e tal, não é? E a pinga, não é? Não tem problema, você vai lá e fala com o garçom, escolhe esse garçom aí, fala com ele. Olha no olho dele e fala eu quero uma pinga. Aí é sacanagem demais, foi muita maldade, a moça depois queria nos matar. O legal é assim, olha no olho dele e pede. Primeira coisa que a gente aprendeu. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu quando a gente chegou lá. Primeira coisa que você aprendeu é lixo, né? Agora, agora a mal criada não me avisaram. Hugo, deixa eu voltar naquele tema que a gente estava falando, das particularidades das regiões, digamos, de latitudes, por assim dizer. Porque o teatro é a única das artes que tem esse poder da palavra direta, né? Você vai a um teatro, o ator, o personagem ou a personagem está falando com você, ele se dirige a você. Como é que é essa... você que é um homem de teatro, você que sabe dessa história toda, dessa riqueza toda, quais são as grandes diferenças que você vê no teatro brasileiro, no teatro argentino, no chileno, no peruano, isso por falar só de América Latina, vamos dizer assim. Sim, com relação a isso, deixa eu te explicar. quando eu estudava teatro no século V, a gente estudava teatro a partir da chegada dos espanhóis. Isso é um dado muito interessante. Olha isso. Os espanhóis, ao final, no renascimento deles, o século de ouro, Cervantes, Lope de Vega e tudo mais, sem dúvida, grandes autores. E então, durante muito tempo, a gente pensava na América Latina de que o teatro tinha começado com eles. Ultimamente, já nos últimos 30, 40 anos, a história mudou, porque foi descoberto, por exemplo, um texto teatral maia, que é uma raridade, porque não tem nenhuma influência espanhola. Então, isso levantou uma série de possibilidades para alguns pesquisadores como eu, por exemplo, para levantar uma segunda tese. O teatro não começa com os espanhóis. O teatro começa, ou melhor, há uma matriz indígena de formas pré-teatrais, onde a coisa ritualística está muito, muito presente. Essa peça maia é uma peça que conta a história de dois guerreiros e uma luta entre os dois. Mas não é uma luta realista, tudo isso é contado, narrado, há algo de épico na história. Porém, você continua pesquisando e você encontra algumas peças que são uma síntese do espanhol com as línguas locais. Na Nicarágua e no México, você vai encontrar a língua deles é o náhuatl, a língua indígena. Náhuatl, não é? E você encontra uma comédia, por exemplo, que se chama O Guéguense, que é a história de um velhinho muito esperto, que enfrenta as autoridades espanholas, que é uma comédia que é falada em espanhol e em náhuatl. Se você vai pesquisar, você vai encontrar algumas formas, algumas variações linguísticas com relação a isso. E, finalmente, você tem também em Quechua, na região lá do Peru e da Bolívia, peças de teatro escritas em Quechua. Quando eu estudei teatro, os professores não falavam disso, não se falavam disso. E hoje, isto, eu acho que nos dá a ideia de pensar de que houve uma matriz teatral ou parateatral que vai se fundir com a influência espanhola, que vai dar origem ao teatro latino-americano propriamente dito, que vai surgir com muita força esse teatro latino-americano na pós-guerra. Anos 50, Enrique Buenaventura na Colômbia com a criação coletiva, e uma série de autores que vão aparecer, o próprio César Vallejo, um grande poeta peruano, vai escrever algumas peças de teatro, além de ele muito mais conhecido como poeta. Então, eu acho que o teatro latino-hispano-americano, vamos falar assim, ele tem essas influências, não é? E tem uma raiz indígena aí que é interessante, não é? Como vocês podem ver ultimamente, eu estou indigenista, não é? Tudo é... A salvação da lavora é o irmão índio, não é? e tal. E acho que não estou errado, não, acho que alguma coisa por aí há, não é? Mas... É sério, porque a gente... Há um hiato muito grande, né? Há um hiato muito grande, a gente não sabe... Você comentou antes, falou assim, olha, começou aqui, como assim? Tá. Exato. Esse processo colonizador português, vocês falam mais dos portugueses, né? que eles são... Mas acho que eles são bem espertos, foram bem espertos, né? Foram bem espertos, porque fizeram a república sem maior banho de sangue, mantiveram o território do Brasil, que é enorme e tudo mais. Claro que, por outro lado, era uma sociedade escravagista, né? Tem isso que está se revelando agora, Sociedade escravagista brava, né? Mas tem esse lado de... Acho que o processo colonizador, que parece ser muito parecido em alguns aspectos, né? Estão religiosos e tudo mais, mas tem diferença, tem diferença inclusive na questão religiosa, né? Na questão religiosa, veja você, pelo menos, não sei agora como está a coisa, mas você disser que você é católico, mas não praticante, é uma blasfêmia, mulher, como é que pode? Você é católico, mas você não é praticado, você não vai à missa, como é que pode? Então, acho que a influência espanhola aí, na questão religiosa, foi muito, muito forte, o que não quer dizer que foi algo bom, necessariamente, porque muitos preconceitos e coisas trouxeram, mas é interessante como isso se manifesta, né? Na atitude. Eu acho que há alguma coisa, eu teria que estudar em cima disso, mas algo me parece entender que a forma de colonização e os mesmos portugueses foram bastante benéficos para os interesses do Império Português, não é? E conseguiu criar esse deslocamento, esse deslocamento da região. Acho que o fato histórico da vinda da corte também acho que reforça muito isso. Você criou uma ilusão do Império Brasílico, né? Lembra? Aquela ideia e tudo mais. Então, o que daria uma identidade para o Brasil é se afastando um pouco da identidade hispano-americana. Bom, isso mais, outras cositas que aconteceram. Outra cosita má, claro. Na pós-guerra, né? No Sano 50, pós-guerra, aquelas coisas, aquelas histórias que, não é? Pelo jeito, está muito longe e não acontecerá mais, não é? Aleluia! Aleluia! Ai, ai, ai. Hugo, e os projetos atuais, Hugo? O que você está fazendo? Porque você é impressionante na sua produção, né? Você, desde que você chegou no Brasil, você não parou um minuto, né? Todo ano criando, todo ano produzindo, dirigindo, atuando, fazendo, né? Isso é um... Haja energia, né? Haja forças, né? Como a gente falou antes, para fazer isso na América do Sul, para profissional mesmo, né? Era jovem! Era jovem! Era jovem! Qual é o... Qual é o projeto do momento? O que você está inventando agora? o projeto do momento é Conexão Latina de Teatro. É um grupo bisciesto, porque a gente faz uma peça por ano, demora um pouco para fazer os trabalhos, mas que estamos firmes aí e que começou lá pelo 2003, mais ou menos. Lá no Célio Helena aconteceu um fato interessante. De repente, apareceram um monte de latinos americanos, de hispano-americanos como alunos. Um argentino, uma mexicana, uma chilena e um peruano se juntaram com outros brasileiros e criamos Conexão Latina de Teatro em 2003 e já em 2005 fizemos uma experiência que foi fazer teatro em espanhol. Aí eu estava na fase radical. Vou fazer em espanhol, que era em realidade uma desculpa para eu poder voltar a atuar. Mas que deu certo. Fizemos Nossa Senhora das Núveis de Aristides Vargas, esse argentino que mora no Equador, cujo tema é o exílio. E fizemos em espanhol, montamos, foi legal, mas eu pensava assim, olha, isto vai durar, sei lá, duas semanas, três semanas, será que tem público para ver um espetáculo em espanhol? E foi uma surpresa maravilhosa. Ficamos bastante tempo, não é? Ficamos uns cinco, seis meses no Teatro Arena aqui perto e aparecendo sempre público para acompanhar o trabalho e a gente se divertia muito com isso aí. Bom, esse é o marco, digamos assim, inaugural, isso aconteceu em 2005 aproximadamente. E a partir daí continuamos pesquisando o teatro latino-americano e montando peças, tá? Ultimamente, antes de começar a pandemia, a gente estava com uma peça mexicana, um autor mexicano, que se chama, tem um título muito bonito, A Mulher que Caiu do Céu, que é a história de uma índia Tarahumara, os Tarahumara, são uma etnia do norte do México, da Serra de Chihuahua, bem na fronteira com os Estados Unidos. E a história toda é a partir de um fato real, uma índia chamada Rita, não é? foge do México, atravessa a fronteira não se sabe como e aparece em Kansas City, não é? E é encontrada pela polícia. Ninguém entende essa mulher, não é? Porque ela fala Raramuri, que é a língua só de esta etnia. E ela vai ficar num hospital por uns 12 anos, não é? Vai virar cobaia dos medicamentos lá e tudo mais e vai ser liberada 12 anos depois porque surge um imigrante mexicano que sabia falar a língua e começa a ele começa a fazer um processo para levar a moça de volta. Estávamos há um mês de estrear isso daí e aí em março fechou tudo. A gente estava ensaiando no Museu da Imigração, aliás, um lugar perfeito para esse assunto, não é? E aí fechou tudo, aí paramos, não é? Então, essa é uma peça que está ainda em evidência aí. Por que que se chama Mulher que Caiu do Céu? Porque ela, na religião dela, desses Tarahumaras, não é? A ideia de que eles são filhos de um Deus que está no céu, não é? E que eles teriam vindo do céu. Esse Deus teria trazido os índios para eles segurarem as, como se chama, segurarem as estacas, as colunas do mundo, não é? Dentro da tradição deles, quando morrer o último Tarahumara, o mundo acaba. Então, quando perguntavam, não é? E tal, ela sempre dizia que ela vinha de Arriba, não é? Vinha de Arriba. os médicos americanos de Arriba, onde? Vem de Canadá e tudo mais. Não, Arriba. E aí, ela falava, depois, conseguia traduzir, o céu, vinha do céu. E, bom, pegaram a moça na polícia, na delegacia e, como ninguém entendia, colocaram no hospital psiquiátrico de Lerner, tem o nome da história, tem tudo, é um fato real. É um texto muito interessante, eu acho, porque, e muito importante para o Brasil, porque fala da condição do indígena contemporâneo, da condição do indígena brasileiro, sobretudo. Claro, é outra história, mas essa história de ser alguém desarraigado da sua terra, alguém visto como um ser inferior, como índio, sabe? dos indígenas em geral. Um cara que está lá na esquina vendendo não sei o que, no meio do chão, um ser invisível, um ser invisível. O que esta mulher foi durante 10 anos, foi uma mulher invisível lá nos Estados Unidos, no hospital e tudo mais, porque era um hospital psiquiátrico. E ela acabou viciada em Coca-Cola e cigarro que ela que ela não fumava e tal. Mas, depois, conseguiu voltar e tudo. Então, essa peça estava quase pronta. Aí, tivemos que parar. Claro. Mas, volta, se Deus quiser, em breve. Em breve, estamos pensando. Fizemos uma versão... Agora, tudo está no vídeo, na live. fizemos uma adaptação curta, porque não dá para fazer em vídeo, não dá para ser muito extenso. A peça, originalmente, uma hora, uma hora e vinte. Fizemos um mix aí e pretendemos fazer. Mas, o que estamos fazendo agora, nessa Conexão Latina, estamos fazendo trechos de peças desse Aristides Vargas e filmando isso daí. estamos preparando um espetáculo que vai ser em vídeo e que estamos aprofundando. Logicamente, esse grupo foi entrando e saindo muita gente. O grupo que está agora está estudando muito a obra desse autor argentino. O único problema dele é argentino, não é? Eu falo assim. Pronto, começou. É uma... É uma... Ela é uma grande figura. Ela é muito legal. Ela é simpática. Dá para dizer para ela esse negócio. E ela é compreendente. Já veio aqui várias vezes. Então, mas... Então, estamos preparando isso daí. Que outra coisa aconteceu? Ultimamente, faz uma semana, me chamaram para ver um... Vai ter o Fórum Social Mundial e pediram para editar uns vídeos com textos teatrais e com poesia. Aí, eu lembrei de César Baierro, um grande poeta que modifica a poesia peruana e latino-americana e alguns poemas dele, com um pessoal... Estamos tentando para fim de mês precisamos fazer uns 15 minutos de vídeo, não é? Estamos... estamos nisso. Que coisa linda. Na questão acadêmica, eu estou muito interessado em publicar essas peças indígenas, não é? Isso é fantástico, não é? Aviso já, se tiver alguém interessado no assunto, vamos lá. Claro. Porque eu fiz a tradução dessas peças, a tradução do espanhol, não é? Eu não falo essas línguas. Conhece um pouquinho, mas não falo. Então, eu estou pensando em trabalhar um livro, uma edição de teatro indígena latino-americano. Essas três peças, não é? Fantástico. A peça da Guatemala, que é autêntica, pura, a da Nicarágua, o Guéguense e a peça Quechua, não é? Que é A Tragédia do Fim de Atahualpa. Esse é o nome da peça. Olha, que loucura. E que é muito interessante, porque quando você vai para Guancayo, por exemplo, na festa da Virgem de Cocharcas e tal, eles fazem umas danças lá na Serra Central do Peru, umas danças representando o encontro do Inca com o Espanhol e mostrando tudo o que aconteceu e tudo mais. Só que é uma espécie de Bumba Meu Boi, sabe como é? É um espetáculo bem popular, bastante simples, mas que tem essa raiz histórica histórica, que é maravilhosa. Sim, sem dúvida. A perda, isso que eu falo muito também, a gente perdeu muito. A gente, o mundo indígena latino-americano, perdeu muito, muito, muito. Não só perdeu o território, perdeu a ideologia, o pensamento. Sem dúvida. Eu costumo falar para os alunos, pensem assim, que houve um processo civilizatório indígena na América Latina que foi interrompido pela colonização. Um outro processo civilizatório se dá na junção destes dois mundos, mas era um processo civilizatório bem organizado e desenvolvido para a época e para o universo indígena. E isso foi perdido. por isso as guerras de resistência lá, essa coisa toda, não foi fácil para os espanhóis também dominarem. Não, eles sofreram muito. Sim, houve guerras terríveis. Bom, Tupac Amaro, famoso, José Gabriel Condorcank, que era descendente do último Inca, ele era reconhecido pelos espanhóis e tudo. E um dia, de repente, ele organiza um exército indígena e enfrenta o exército espanhol, a coisa feia, foi forte. Então, esse espírito acho que está na cultura latino-americana, um espírito crítico com sua história, e isso eu acho que é necessário a arte mostrar. Mas não é que eu acho, já está sendo mostrada por muitos outros artistas. gosto muito do pintor Guajá Samin, um pintor equatoriano. E, bom, os muralistas mexicanos, nossa senhora, os muralistas, o marido da Frida Kahlo, tudo mais, o Diego de Rivera, o Diego de Rivera, toda essa turma fizeram uma coisa muito interessante na cultura mexicana, enquanto resgate da sua história. Interessante, o mexicano é muito mais orgulhoso de toda a América Latina, eu acho que é o mais orgulhoso da sua cultura. É o mexicano? É o mexicano, é o mexicano, é o mexicano, é o mexicano ter contado, eles são, bom, sempre foram guerreiros pra caramba. Muito, né? Você sabe que é muito interessante isso que você falou antes dessa relação, da importância, inclusive, dessa coisa da religiosidade, não da igreja em si, mas da religiosidade, da espiritualidade de cada um dos povos, como isso influenciou, né? E como isso andou pela América do Sul, né? De povos pra povos. Vocês sabiam, há alguns anos eu li, que ali no posto 6, Serginho, Copacabana, onde tem lá o forte, tinha uma igrejinha lá em cima, chamada Nossa Senhora de Copacabana, que era uma santa peruana. Sabia, não. dava-te de caca. É. Copacabana, o bairro todo de Copacabana nasceu por conta dessa igrejinha que tinha lá, que era a igreja Nossa Senhora de Copacabana, a avenida Nossa Senhora de Copacabana, em homenagem a essa santa que tinha na igrejinha ali no posto 6. Agora, puxa, você fala, do Peru, né? Está lá em cima, você acha, naquele tempo, inclusive, uma distância, muito mais complicada de ser percorrida, né? Copacabana estava lá no Rio de Janeiro, a igrejinha, né? Pois é, existem os contatos, né? Sabe o Copam? Sim. O Copam do Neymar, que fica ali na frente, o centro, o Copam, o Copam era uma cultura maia, né? Que fica entre a Guatemala e El Salvador, se não me engano, né? Fica pertíssimo da fronteira, não é? É uma antiga civilização, não é? Maia, que pertence ao universo maia, e tudo mais que tem esse nome, não é? E eu fiquei sabendo disso também depois, quando fui pesquisar, eu falei, não, você chama Copam, e o Copam, ah, Neymar, Neymar. Pronto, vai. Ele fez uma homenagem. Não, há muitas histórias ainda da América Latina para a gente descobrir, eu acho. muito, muito. E aí eu lembro do que o Marinho falou, né? Se a gente perguntar aqui no Brasil quem foi Oscar Neymar, o pessoal não sabe. Imagina, é isso. Exato, né? Eu saio, vou fazer concerto fora do Brasil, América do Sul, de quer que seja. Os caras sabem de coisas de música do Brasil que o povo aqui não sabe. O público daqui não sabe. Tudo bem, a gente também não pode achar que todo mundo é desinformado. Não é assim? Claro que não é assim, mas nas escolas, a cultura local brasileira devia ser muito mais valorizada, ser muito mais aberta, divulgada, coisa que pouco é, infelizmente, mas a gente sabe disso. Uma grande admiração que eu tenho pelo teatro é porque o teatro tem um papel importantíssimo nesse trabalho divulgação dos seus escritores, dos seus atores, dos seus diretores, o teatro é uma atividade cultural à parte nesse país. Isso é claro. E obedece a própria natureza do teatro, não é? É, exatamente. Que é discutir, o teatro não diz às pessoas o que elas têm que fazer. o teatro coloca questões para discutir. Os gregos já faziam isso, as tragédias, a vida, a morte, a comédia, sabe como é? É que acontece uma coisa que o Atahualpa del Chopo falava, eu lembro muito disso, acontece que a indústria cultural que surge na pós-guerra começa a ter uma influência muito grande não só na América Latina, no mundo todo, que acaba criando uma outra tradição, uma tradição chamada moderna, mas que encobre muitas vezes as tradições originárias e que às vezes não convivem muito bem com isso. Falando da indústria cultural, a indústria do divertimento, o divertimento fácil, não sei o que mais, aquelas coisas, eu falo para os alunos, sabe aquela sessão da tarde, puja da sessão da tarde, porque isso é uma coisa que te torna mais quadradinho, é a sessão da tarde, porque o mundo assim, veja você, é só ser bom, obedecer os outros e tudo mais, que você será recompensado, que é lindo, que maravilhoso, seria bom se fosse assim, na verdade, mas não é, de jeito nenhum, mas não tem graça, não tem graça, fica tudo certinho, e a contradição, cadê? Cadê a discussão, cadê o... É, que é a alma do negócio, cadê o papo, vamos respeitar as outras ideias, lógico, vamos discutir, vamos conversar, vamos ouvir, a pessoa não ouve mais, não ouve o outro. É isso que eu ia falar, isso é uma coisa que está acabando, o debate, a troca de ideias, a troca de conhecimento, é uma coisa que está morrendo. É muito cuidado com isso, não é? E, bom, acho que o programa com vocês ajuda nisso, não é? Vocês estão aqui suportando esse peruano aqui que fala pelos cotobelos, não é? Não, a gente está aprendendo com você, e com certeza não será só essa vez aqui, não, a gente vai querer ter você aqui de novo com a gente, e com certeza, se Deus quiser, em poucos meses, a gente já está vacinado e vamos poder fazer um brinde juntos, pessoalmente, sentar para tomar aquela gelada ou tomar um pisco, alguma coisa a gente tem que fazer, pelo amor de Deus, eu sempre digo. Um pisco, um pisco. Pisco sour. Um pisco sour, nossa. Vamos comer um ceviche, por Deus. Eu preciso fazer uma menção honrosa aqui, a um docinho que tem em Ica, que é o Chocoterra, que é sensacional. Aqui em casa o pessoal gosta tanto, eu fui para a República Dominicana, a gente fez uma parada em Lima só para comprar esse doce. olha o que é o vício, olha o que é o vício. Mas é maravilhoso. A que ponto chega o ser humano, você vê só? Depois fala que eu bebo cerveja, posso aguentar um negócio desse? Negócio desse. É uma dependência, é uma dependência. Chocoterra é muito bom. É das terras, né? Chocoterra, que é nossa. Que coisa ali. Deixa só. Vamos marcar. Bom, depois do dia 17, que eu tomo a segunda dose, vamos marcar o encontro no Rinconcito peruano. Rinconcito, sim, por suposto. Vocês devem conhecer que é comida muito boa. A comida peruana ficou na moda agora, nossa senhora. comer um chicharro de poio. Chicharro de poio. Nossa. O tempero. É bom, né? É um lomo saltado. Lomo saltado, muito bom. Por favor. Ai, 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 Não, mas é verdade, vamos marcar mais pra frente. Vamos sim. Depois de sobremesa, um treletes. Um treletes. Nossa, e talharim saltal, né? Todas as comidas são as coisas mais populares. Eu lembro disso lá em Lima. Sim, são as mais saborosas. E são maravilhosas. Maravilhosas. Papa Lagoa Caíra. E como é, o Rubo tá há 40 anos aqui no Brasil, como é que faz pra tomar em Cacola? Encontra aqui? De vez em quando no Rinconcito peruano e sabe onde encontra em Cacola e algumas coisas de lá? os bolivianos tem uma feira todo domingo, né? Perto da estação Armênia do metrô, né? E nessa feira que se chama Cantuta, que é o nome de uma flor, né? Lá você encontra comida peruana, boliviana e tudo, mas encontra inclusive pra comprar em Cacola. Tem que ter sorte, né? Porque aí chega e acaba logo, né? E isso é... E temperos também, né? Milho roxo, por exemplo, dá pra achar aí também. Adoro. Então é uma... Esse é outro passeio que podemos fazer um dia, quase passar esse negócio. Claro. Na Cantuta, conhecer os irmãos bolivianos. Eu experimentei uma outra que se chama Cola Tigrina. Também é um refrigerante de lá, só que o pessoal lá tomava quente, aí ficou meio difícil pra nós, né? É. Isso é gostadíssimo. E você já tomou café peruano? Eu devo ter tomado. Eu já tomei. É ruim pra caramba. Porque ele é aguardo. Uma coisa que eu gostei de lá, eu não sei, eu conheço como Cântia peruana aqueles milhos. Conhece, Marinho? São uns milhos, parece milho de pipoca, só que é maior. Sabe aqueles milhos que não estouram quando você faz pipoca? Sim, sim. São os milhos grandão daquele, que eles servem como tiragosto antes de chegar ao prato principal. É muito bom. Muito bom. La cancha. La cancha é muito boa. E é natural, né? É milho. Milho, um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo e pronto. tem coisas maravilhosas. Vamos marcar. Assim que amenizar essa história toda, a gente vai... Cebite, tô dentro. Um Cebite, um... e uma cusquenha, né? Uma cerveza cusquenha. Por favor, por favor. Eu fico... Eu fico com a cola tigrina. Eu fico com a cola tigrina. Tá bom. Meus queridos amigos, a Torre de Comando me chama. Hugo, muito obrigado, querido, pelo teu tempo, pelo teu carinho, pela tua simpatia, pelo teu conhecimento, por tanta coisa bacana, informação linda que você trouxe pra gente. Você é mais um dos nossos novos velhos amigos, com os quais a gente quer sempre aprender e ficar aqui conversando e tendo a oportunidade de ter acesso a tanta coisa bonita que você traz pra gente. Muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Você, o Canal Ponte Aérea, tá à sua disposição pra o que você quiser, sempre. E... tá marcada essa cusquenha, tá marcada o ceviche, chicha morada. Jamais me vou olvidar da invitação. O sea, não é uma invitação, é um compromisso, é distinto. É claro, claro. Nós vamos juntar e celebrar todas as coisas boas que temos. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Nós somos indesas e... Tá gravado. só eu que agradeço essa hospitalidade, essa generosidade de vocês, esse bom humor que é necessário pra enfrentar uma situação terrível. Agradeço muito, agradeço a Cris por ter me indicado, falado e tudo mais. Sem acristicar. sobre vocês e está marcada essa cusquenha com certeza. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, querido. Obrigado, Serginho. Bom, obrigado. Paulo Eduardo, obrigado. Até daqui a pouco. Vamos até o resíduo, galera. Tchau. Bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.